Chegou o momento de todas as decisões para os sub-17 do Futebol Clube do Porto. Os Dragões iniciam este fim de semana à fase final do campeonato, onde vão defrontar o Sporting, o Braga e o Benfica. O objetivo é unânimo. Temos um objetivo, aliás eu também tenho mais um objetivo, quero ser campeão nacional, o principal objetivo de todos nós, mas vamos viver de jogo a jogo, vamos querer ganhar de jogo a jogo, que é o mais importante, acho eu, nesta última fase. O objetivo, claramente, principal é sermos campeões e vamos lutar para isso, e é esse o objetivo. Os portistas ainda não conheceram o sabor da derrota esta temporada e assim querem continuar frente ao Sporting, o primeiro adversário da fase final. No Olival, os Azuis e Brancos esperam ainda assim um clássico difícil. Esperámos uma equipa muito difícil, mais difícil que nas outras fases, como é lógico, uma equipa compacta, como a nossa, mas creio que somos superiores e que vamos dar a volta por cima e vamos ter os três pontos. Esperámos um adversário difícil, vêm para cá para não facilitar-nos a vida, mas vamos ter que ser fortes, como temos sido até agora, e sair daqui com uma vitória, que é importante começar já com uma vitória. João Ameiro e Diogo Leite chegam a esta fase final como campeões europeus de sub-17 com a seleção portuguesa. Os dois jogadores querem continuar no caminho dos títulos e somar o troféu de campeão nacional ao Palmarés. Sim, isso é lógico, não é? Isso é uma coisa que neste mundo é raro ter, um campeão europeu, não é? Tive essa sorte, por acaso, estar lá, é uma sensação inexplicável e quero ser campeão nacional mais uma vez, que é para também juntar ao meu currículo. É um momento inesquecível para a minha vida, claro que foi muito importante para mim, mas agora o meu objetivo é ser campeão europeu, ser campeão nacional e é isso que vamos lutar para isso. O Futebol Clube Porto Sporting está marcado para este domingo às 11 da manhã no Alival e conta com transmissão em direto no Porto Canal.